Meu nome é Lívia, Lívia Biancalana, eu faço parte da Ordem Druídica Ramos de Carvalho e sou membro do Círculo do Salgueiro. Eu sigo o caminho do druida e estou no druidismo não sei precisar muito bem há quantos anos, já fazem uns anos. Eu cheguei no druidismo ao contrário de muitas pessoas pelo espiritismo, através do movimento espírita. Eu estava num momento da minha vida que eu precisava encontrar alguma coisa que fosse maior do que a minha individualidade e comecei a ir atrás de várias religiões. Então, comecei a ir na missa, fui em templos budistas, fui atrás do judaísmo, comecei a procurar onde que eu poderia me encaixar. Meu pai, sendo espírita, me deu um livro espírita para ler, que era sobre a vida do Allan Kardec. E naquele livro eu vi que o Allan Kardec dizia que ele tinha sido um druida. E eu achei aquilo muito interessante, porque para mim druida até então era um personagem do Asterix. E aí eu fui ver o que era druida, fui atrás, comecei a ler a respeito e o mundo fez sentido para mim. Tudo que eu acreditava estava ali. A questão do animismo, de que tudo tem alma, tudo tem vida, o respeito pelos animais, o respeito pelo planeta, a forma como você tem que ser honesta consigo mesmo e ter sua própria soberania, sua própria força, sendo gentil com os outros. Tudo fazia sentido para mim, era o que eu sempre tinha procurado. E a partir daí eu comecei a praticar sozinha em casa, no começo, um caminho um pouco mais solitário. E teve um dia que a Sheila, uma amiga minha do RPG, postou fotos de um encontro, de um encontro brasileiro de druidismo no Facebook dela. E eu falei, Sheila, onde que foi isso que eu não estava sabendo? Eu queria muito ter ido, quando que vai ter de novo? E ela falou, vai ter de novo ano que vem, tem todos os anos, você está mais do que convidada para vir. E eu perguntei, como é que eu posso aprender? Tem algum grupo que ensina isso, para eu não praticar sozinha? E ela falou que o Itaubi, que era o grupo dela, não tinha um grupo Semente, mas que o Ramo de Carvalho tinha um grupo Semente. Eu falei no mesmo dia com o Ola Ciclobelinos, que também é da organização, e entrei para o Ramo de Carvalho, na Turma Semente. Encontrei muita gente que faz parte da minha vida desde então, irmãs de fé, que são as meninas do Círculo do Salgueiro. Encontrei amigos e encontrei um local onde eu gosto de colocar as minhas energias. Fazer esse evento, para mim, como parte de Tara da organização, tem sido uma forma de reverência aos deuses, de devoção mesmo, de dar algo para a comunidade druídica no Brasil, e através disso mostrar para os deuses que importa, que faz parte da minha vida, que a minha energia, o meu conhecimento e o que eu sei sobre montar eventos, está à disposição deles para quando eles precisarem. O que é o druidismo e o reconstrucionismo celta? Pergunta difícil, eu acho que é uma das perguntas que a gente tenta responder, estando aqui no encontro, no etavo encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo celta. Ao meu ver, antes de tudo, o druidismo é uma cultura. Não só uma religião, é um modo de viver, é uma forma de se religar, religio de religião. Mas não é só se religar aos deuses, é se religar a si mesmo, se religar à comunidade, se religar ao planeta. O reconstrucionismo celta é uma vertente que preza bastante pela história, pelo conhecimento histórico, arqueológico e sociológico dos povos celtas, que não compreendiam só os povos da Irlanda, mas também da Grã-Bretanha, da Península Ibérica, parte da França, do que hoje a gente conhece como França, Itália, Alemanha, tinha povos celtas em muitos locais. Eu vejo o reconstrucionismo como uma questão mais voltada para o estudo histórico, baseado em artigos, científicos, traduções, e o druidismo como um meio de vida. Quem são os deuses celtas? São vários. Podia passar horas aqui falando sobre eles e os diversos panteões. E onde eles estão? Eles estão na nossa crença, eles estão no mundo. Eles estão nessa árvore, aqui na Vila de Paranapiacaba, no nosso evento. Ninguém pergunta para uma pessoa cristã onde está o Deus dela, porque que perguntam isso para os pagãos, né? Deus está em tudo, os deuses estão em tudo. Eles estão presentes em tudo. Nas nossas ações, do dia a dia também, e acima de tudo na nossa devoção. É onde eles estão presentes. Então a gente está no oitavo, Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Existem outros encontros em outros países. Já foi uma tradição que a gente trouxe de outros países aqui, mas o Brasil também é um dos pioneiros a fazer encontros nacionais desse tamanho. O tamanho que a gente tem aqui, com 120 pessoas, né? É bem grande. O encontro é nacional. Ele é itinerante. Então a gente tenta fazer cada ano num local diferente. Então hoje a gente foi bem-sucedido. E tenta itinerar ele pelo Brasil. Tem no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste. E não concentrar ele num local. Espalhar ele pelo Brasil todo, pra que o máximo de pessoas possam acessar o druidismo. Não só pela primeira vez, indo pela primeira vez no encontro, mas também pra conhecer os outros praticantes de druidismo. A gente se conhece muito online. Lê os blogs, vê os vídeos, vê os ao vivo no Facebook, troca mensagens. Mas falta aquele contato, né? Cara a cara, dar o abraço, ver ao vivo. O encontro basicamente serve pra isso. É uma grande troca de conhecimentos e experiências. E de socialização. Pra gente estar próximo e fazer com que a nossa religiosidade seja mais viva. Uma coisa menos teórica online e mais presente. É bom, a gente. Os nossos planos, é que os encontros continuem, durem muitos anos. Que tem o vigésimo, trigésimo encontro nacional brasileiro, né? De druidismo e reconstrucionismo celta. E que ele vá pra todas as partes do Brasil. Pro Rio de Janeiro, que ainda não recebeu. Pra Brasília, Goiás, o Distrito Federal, que ainda não recebeu. Tem vários estados que ainda não foram sede. E a gente deseja que ele vá pra todos esses e que alcance o maior número de pessoas possível, que seja acessível pro maior número de pessoas possível. Pra que o druidismo também esteja acessível. O Timebó, então, foi uma ideia que a organização teve pro encontro não ser só um encontro teórico, de palestras, workshops, mas ser também um encontro lúdico, um encontro divertido. A gente usa muito essa palavra lúdica. A função do Timebó é trazer brincadeira pra gente, essa parte da socialização. Então, a gente dividiu todos os participantes em quatro equipes. Mais nós, que somos a equipe central de Tara. As equipes são baseadas nas províncias da Irlanda. Cada uma com seu símbolo. E eles tiveram que competir ao longo desses quatro dias. Baseada nos conhecimentos do druidismo. Então, a gente teve competições de bardos, que são competições de música, de poesia. A gente teve competições dos vats, uma competição de herbologia, que foi muito interessante. baseada no mito do manto de ermide. Uma competição de incêndias, também, do caminho do vat. A gente teve competições dos guerreiros, de força, destreza, luta com espada de espuma. E competição de druidas. Conhecimentos sobre a mitologia céltica. Conhecimentos sobre a literatura, também. E conhecimentos sobre mediação. O Timebó também está funcionando na forma do roubo de vacas, o roubo de gado, que a gente chama. Que era um costume entre as tribos. As pessoas ganham vacas, conforme elas vão cumprindo essas tarefas. E aí, elas podem roubar as vacas umas das outras. Tem criado uma dinâmica muito legal. Quando as palestras terminam, as pessoas saem para roubar as suas vacas. As vacas também foram escondidas pela cidade de Paranapiacaba. Para a gente fazer com que as pessoas conhecessem essa vila tão interessante. Então, ao longo do ano, no site e no Facebook do evento, a gente postou todas as lendas de Paranapiacaba. Postou coisas sobre os nossos restaurantes parceiros, as pousadas parceiras. E todos esses pontos eram pontos onde teriam vacas. com um selinho contém vaca. A ideia é que as pessoas prestassem atenção nas postagens, para ter uma vantagem aqui. Achar as vacas antes que os colegas. Está sendo muito divertido. Uma experiência fantástica. Que eu espero que se repita em outros encontros. Bom, o mercado celta já vinha em outras edições que tinham as vendinhas dos artesãos. Era sempre do próprio pessoal do druidismo. Esse ano a gente resolveu expandir. Foi uma coisa um pouco megalomaníaca, mas deu super certo. A gente chamou, além do pessoal do druidismo, os artesãos do druidismo, que produzem diversas coisas, jogos orgâmicos, porções, poções, bijuterias, cadernos, diversas coisas. A gente chamou também o pessoal aqui da vila, os locais, com os produtos de cambuci que eles têm. Licor, cachaça, geleia, tempero, molho de salada, comidinhas diversas, algodão doce, lanchinhos. E também um pessoal do Mundo Pagão, que trouxe as coisas vikings, trouxe as pedras, as organitas, bonecos, o cutuluzinho de pelúcia. A gente tem 27 expositores que toparam participar do evento, estão aqui, vieram com o seu material e a parte do mercado celta é completamente aberta ao público. Tantos visitantes espontâneos de Paranapiacaba, que vêm para o desprezo turístico, os moradores da cidade e quem está aqui para o evento. É um grande momento de troca. Também para relembrar o costume dos celtas, das tribos, de fazerem trocas e homenagear o Deus Lu, um dos patronos do evento. o que está aqui. O que está aí? O que está aí? Abertura